Seguinte, atendendo a pedidos, vim reagir a Ginkook. Na verdade, a pedidos não, né? A intimações, até ameaças. Oi, eu sou a Luiz e você tá no canal Aquele Fã. Já se inscreve se não é inscrito e ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos. E, gente, seguinte, eu já fiz reação aqui há mais de um ano de Ginkook, como eu fiz também de V-Cook, né? T-T-I-A-T-E-I-Cook, enfim. E é o seguinte, eu vejo muita confusão nos comentários. A galera, não, mas não é real, vim com o que é. E pi-pi-pi-papopó, gente. Desde a primeira vez que eu assisti a uma MV dos meninos do BTS, eu tive pra mim que é tudo um grande shipper, sabe? Eu acho os meninos muito fofos, eu acho que eles têm uma conexão muito fofa, uma ligação muito bonita. E eu shippo todo mundo junto. Então, assim, eu vejo vídeos de V-Cook e eu fico encantado, como eu vejo também de Ginkook ou qualquer outro, sabe? Quando eu vejo o Naju, então, minhas pernas abrem. Aqui, minhas pernas, elas simplesmente abrem quando eu vejo o Naju. Mas, enfim, bora reagir aqui comigo a este vídeo, que é assim, quando alguém dizer que Ginkook é forçado, mostre esse vídeo pra ele. É esse vídeo que a gente vai assistir agora. Bora ver isso aqui, esse babado. Peraí, eles estão... Peraí, 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 peraí. Já começou com este rali-rola aqui assim. Não vou mentir, adoro. Um menino está atrás do outro. O menino está fazendo aquele envolvimento que a MC Loma já nos mostrou. Um envolvimento diferente. E... Então, vamos ver. Gente... Ah, gente, peraí. Primeiro, então... Você está dando sorvete pra pessoa. E aí, você fica olhando assim, meio bonitinho pra essa pessoa. Você está querendo alguma coisa. Essa é a minha teoria. Essa é a minha teoria. Olha. Ah, e o outro... E o outro olha, o outro olha. Tipo... Hoje eu como. Ele olha assim. Eu não sei se vocês percebem. Mas ele olha assim. Olha. Ai, estava preso. Estava preso. Olha. Gente, peraí, peraí. Vai ter tapa na bunda? Gente, se tiver tapa na bunda... Eu vou chorar. Não vou dizer por onde. Rolou tapa na bunda? Rolou tapa na bunda, gente? E é... Vários tapas na bunda. Olha o outro dançando. Gente... Colocar um vestido aí... É a nova Pabllo Vittar. Real oficial. Não vou mentir. Eu adoro. Gente... Vou dizer a vocês. Eu amo esses negócios em show. Que vai um abraço pro outro, sabe? Ah, isso aí me mata. Isso acaba comigo. Prefiro sim, né? Momentos de dando sorvete na boca do outro. E olhando com a cara de quero te comer. Mas... Mas... Esses momentos assim em show também acabam comigo. Ó. Ai... Gente... Ai... Eu ia falar da pokebola quando eu vejo o menino já tá beijando o cangote do outro. Quer dizer, meu amor. Quer dizer... Você quer dizer que Jim Cook é forçado? Jim Cook não é forçado. Jim Cook é isso aí, ó. É beleza pura. Vamos continuar nessa merda. Gente... Gente... Ah... Gente... Não, ali eu volto, gente. Tem que voltar um pouquinho. Como é que volta isso? Olha, olha. Eu parei nessa carinha, gente. Ai, vou dar print, viado. Eu tenho que dar print nisso aqui, gente. Olha, as bombas. Até o pessoal na rua. Soltando fogos de artifício. Pra essa imagem. Deixa eu salvar aqui rapidinho, gente. Ai, que maravilha. Dá vontade. Olha. Tava com outra coisa aqui já... É... É... No print. É porque eu nunca sei fazer esse print direito. Jim Cook. Me salva, meu mel. Olha aí. Eu vou salvar essa merda depois. Deixa aqui assim. Que lindos. Ai... Uuuuuh... Gente, ele tá querendo dizer alguma coisa? Se fosse o outro, dava uma virada? Tá querendo dizer alguma coisa, virada? Me diga. Ah, olhou que eu vi. Olhou. Ah, gente. Ai, gente. Era pra eu ter visto o que eles estavam falando, né? Deixa eu ver. Eu gostaria de ser policial. Hum... É sacanagem. Oh, você gostaria de ser policial? O outro diz a ele. Então me prende. Ai... Gente, olha... Olha o Najum. Bonitinho. Olha ele. Oh... Todo mundo pasmo está. Todo mundo está pasmo. Gente, está todo mundo pasmo. E aí, ó. Ai, gente. Deixa eu respirar um pouquinho. Cadê uma água? Eu quero uma água, gente. Cadê até agora? Me prende, policial. Como assim? Amei. Amei, amei, amei. Vamos continuar com isso aí. Olha, as olhadinhas no show. Ai, gente. Olha a beleza dessa pessoa. Olha pra aqui. Olhando. Esses olhares, né, gente? Entrega. Olha, Najum. Lindo. Najum, eu te amo. Aqui são minhas tranças no meu cabelo. Minha tranças. O que é a gente está... Eita. Vou montar a paleta. Olha o outro ficou... Ai, Jesus. Gente, essa aqui é muita... Muita vizinha fofoqueira, ó. Ah, eu vi. Olha, conferindo o pacote. Secando o corpo do Jung Kuk. Realmente estou vendo. Gente, essa risada... Essa risada é de quem beija a rapaz. Olha, olha essa dobrada. Gente, olha a cara dele. Olha a vontade de pegar nessa bunda. Olha. Gente, eu estou impactado com essa cena. Porque ele secou o menino rebolativo. Ele secou o menino. Ficou assim, ó. Vou pegar. Quero pegar essa bunda. Gente, a usúria. Olha. Olha, e eu só... Mas que expressão sexy. Ou eu quero você. Que babado. Olha. Eu quero você. Ai, está fazendo fotoshoots. Ai, comendo a fruta. Olha. E carregou, hein. learn, 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 learn. Ah. Najum. Najum, sai daí que eu te criei com leite ninho, Najum. Olha. Carregando. uma pontuação aqui são magro mas um forte menino gente o chão imenso fortes me carrega eles estão carregando eles mesmos agora reparem para ir mandou a gente prestar atenção é caro o que é isso mas não beijar eu pensei que eles fossem beijar ali não gente esse negócio de abraçar por trás isso aí meu amor beija rapaz olha eu nem reparei aquilo ai deus como é que eu faço que eu vou voltar aqui é o na jun de 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 noiva gente na jun vem cá tá comigo neivinha agora eu entendi porque essa menina colocou essa música touch my body né que é bem assim de pegar de tocar e é bem aí jean cookie é bem isso mesmo a gente outra para tirar print olha que foto linda manda para mim essa foto no twitter porque eu tenho que salvar aquela que eu tirei print pelo amor de deus gente olha é um photoshop tem acabou essa melhora não acabou barulho de beijo no ar gente será rolo beijo e ó morrer morreu gente pelo amor de deus me mandem aquelas fotos ali do unicórnio ali deles na praia ali pelo amor de deus que eu quero essas fotos e agora eu quero saber de vocês comentem em baixo o que vocês acharam aí desses vídeos de jim cookie e comenta também outros tipos aí de bts para eu reagir lembrando que eu já reagir a vários eu vou deixar até o link aqui pra vocês assistirem os outros mas eu tô querendo reagir novamente porque assim eu já nem lembro e tô nessa vibe aí né gente pelo amor de deus me ajuda a te ajudar a gente se vê no próximo vídeo então é isso falou já vou e aí